Salve, salve galera! Trazendo aí mais um vídeo, dessa vez com a Cacildes. Uma Premium Lager da Braçaria Ampolis, uma cervejaria carioca. Mas foi incorporada pelo Grupo Petrópolis, se não me engano, ali em 2017. Uma cerveja na linha da Bohemia, na linha da Ribeirão Lager, com um custo-benefício bem maneiro. Tá vendo aí, aproveitando a estrutura do Grupo Petrópolis pra se massificar um pouco mais. Mas pra você, assim, que tá querendo uma experiência cervejeira um pouco mais complexa do que uma Brama, uma Antártica, uma Skol, venha entregar. Nada contra, né? Beber a vida inteira. Bebo ainda, de vez em quando aí. Mas essa cerveja aqui já te entrega já alguma coisa diferente, né? Da cerveja que a gente tá habituado. Tá ok? Pra começar, ela já tem um aroma bem diferente, bem mais presente do que as cervejas chamadas de comuns aí no supermercado. Vou dizer que, né, o gosto se assemelha aí a essa linha da Ribeirão Lager, da Bohemia, né? Uma coisa mais cítrica, né? Dos vídeos aí de análise sensorial, dos caras que tem mais chão, que tem mais estrada, né? Já vi o Bleed falando da Ribeirão Lager, né? Algumas outras pessoas falando um pouco da Bohemia, falando um pouco da própria Cassius. E assim, na minha humilde opinião, é um paladar assim que se assemelha. São cervejas similares, né? O mesmo estilo. Então, uma linha bem bacana aí. A Bohemia com um custo-benefício um pouco melhor do que ela. Ela aí, entre a Bohemia e a Ribeirão Lager, né? A Ribeirão Lager tem um custo um pouco mais alto. Mas, agora com a estrutura aí do Grupo Petrópolis, a cerveja deve se popularizar. E, pô, pra você que vier aí aqui, deparar com ela na prateleira do supermercado, pô, não vai se arrepender. Pô, a cerveja tem muito, muito caprichada. Agora, conseguindo fazer ela, né, em uma larga escala aí, pô, bem legal. Bem legal. Bom, é isso aí. Cassius, opção bem bacana aí pra quem tá querendo começar no mundo das cervejas artesanais, das cervejas um pouco mais elaboradas, né? Uma porta de entrada aí bem bacana pra você que tá querendo chegar nesse mundo. Devotos do líquido sagrado, repense cerveja, beba menos e beba melhor. Se beber, não dirija. Valeu? Até mais. Saúde. 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 Saúde.